E pra você que precisa conservar o seu colchão, está chegando na nossa loja protetor de travesseiro impermeável, produto excelente, protetor de colchão nos tamanhos queen, casal e solteiro e também eu tenho essas capas de casal de solteiro em 100% malha, muitas cores, gente! Vem pra cá, é muita mercadoria chegando pra você, ponto forte!